Droga, droga, ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu sou o Oni Se eles souberem, os caçadores vão vir atrás de mim, isso não vai ser bom Isso não vai ser nada bom, velho Ai, droga, aquele maldito daquele Oni me transformou Mas, mas, eu tô de boa, eu não vou comer nenhum humano E é isso que eu tô fazendo e eu vou manter assim minha estratégia Mas eu tô com muita fome Seria muito bom comer, sei lá, alguma coisa Um humano, seria legal, mas não, não, não posso Olá, senhor caçador Tudo bom com você? Tudo bom, tudo bom, como é que o senhor tá, senhor caçador? Você não me ouviu te chamando aí não? Você me chamou? Chamei Você não ouviu? Não, e o que é o seu me chamar? É, eu quero saber por que você tá passando aqui a noite Porque eu tô indo embora, eu tô indo pra minha casa Não, vem aqui, vem aqui, vamos conversar Rapidinho Não, não precisa É rápido Não, não Esse caçador vai me matar, velho Que droga, que droga Vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu tô tentando te ajudar Ajudar? Você não pode me ajudar Pra você tomar cuidado Com o que? Com os Oni Isso não será o problema, senhor Como assim? Você é um caçador de Oni? Eu sou um caçador de Oni, tô indo embora agora, tá Qual que é a sua respiração? É, respiração da liberdade Ah, você não ouviu que minha respiração é da liberdade? Me deixe em paz, eu sou livre Eu sou livre Ele vai fazer Qual que é o seu nome? Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tão-tiru Ah! O que você tá correndo? Não, não, não Por que você tá correndo? Não, 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 não O lindário caçador de Oni Tô sentindo o cheiro de Oni Oni é onde? Ai meu Deus Não sei, tá muito próximo Então ele vai pegar a gente Vem me siga rápido Vem comigo Não, não posso Vem comigo, entra aqui Vem aqui dentro Tô aqui, tô aqui já Não sei, parece que ele tá muito próximo Será que é algum Oni forte? Não parece ser tão forte Mas o suficiente pra Cadê? Deve estar aqui perto Não é possível Tá, quantos anos você tem? Eu tenho 13 Tá, e seu nome é que você não tinha falado? É Johnny Tá, e você entrou no esquadrão de caçadores Há muito tempo ou pouco tempo? Meu nome é Johnny Kibutsu Hã? É, é, é isso aí Eu não entendi Bete Não, não É melhor não Esse é meu nome Johnny Kibutsu É só isso Entendi Familiar esse nome, sabia? É mesmo? Aham Que legal Tá, mas Por que que você tá andando aqui à noite, sozinho, carregando uma maleta? Porque eu tô Sabendo os Onis Eu tô me mudando Sem essa espada Eu tô me mudando Tá se mudando Sim, sim Eu não posso ficar mais no lugar que eu tava antes Entendi, entendi Deixa eu fazer só um testezinho É, teste de quê? Toma aqui Come Gostou? Aham Muito bom Entendi O que que você acha sobre isso aqui? Só Só um segundo Calma aí Sobre o que? Não É um Não 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 Então você é um Oni, né? Não Ai, ai Sim, sim Eu sou um Oni Você é um Oni E você não come humanos? Não gosto de humanos Então você é igual a Nesco? Quem é essa? A minha irmã Ela também tinha virado um Oni Ah Legal Agora que você sabe Mas ela não comia Um Oni Eu não posso ficar aqui Por quê? Porque eu não posso Por? Eu tenho que Procurar outras pessoas como eu E... Não Por que você vai ficar com um Oni? Porque eu não posso ficar com humanos E nem com caçadores Porque eles são assassinos Da minha espécie A sua espécie é assassino da minha Não É totalmente ao contrário Tá? Só pra Confirmar aqui com você É E outra coisa Se você não come humanos Significa que você é um Oni Bom E tem como uma Oni ser bom? Sim A Nesco não comia humanos Ela era uma Oni Do esquadrão de caçadores Eu posso ser do esquadrão? Claro que pode Se você for contra o Zonis Mas você tá com um cheiro Tão... Ah É É Sim Eu sou contra o Zonis Olha Você querer isso A Nesco também queria Porém Ela tinha força de vontade Pra evitar E ela conseguia Manter as forças delas Dormindo É Eu durmo bastante E com isso Sabe o que ela conseguiu? Ah Ficar viva no sol Impossível O sol tá nascendo Vem, entra Entra, rápido Entra Você quer se tornar Um dos caçadores de Oni também? Sendo um Oni? Quero Então Cadê você? Tô dentro da casa Ah, você entrou? Você quer receber uma Nitirin? É Nitirin é? Isso aqui É Eu quero Tá Mas se a Nitirin mudar de cor Significa que você é apto Pra se tornar um caçador Caso não mude Eu também posso Usar um Kikijutsu Qual? Ah Não é bem Um Kikijutsu E tudo mais É mais Isso aqui Que isso? São Tentáculos O Musan tinha tentáculos Parecido com esse E ele Se afasta, por favor E ele faz isso O Musan também fazia Coisas parecidas com essa É Mas eu uso mais Pra me proteger De ataques Ah Nitirin E o que eu faço? Ah Respiração do trovão Ah Desce lá fora Na verdade Não sei Tá amanhecendo Ou tá anortecendo Um dos dois Eu não Eu nem me toquei Nem saí daqui direito Ah Por que que os seus raios São azuis? O que que é isso? Ah Os seus raios São azuis Uou É Eu não sei Por que meus raios São azuis Bom Já que você é Oni Então você vai Aguentar o Tudo que eu fizer Vamos lutar? É Eu acho que Nessa aqui funciona Pera Eu ainda não dominei Esse poder O que? Eu ainda não dominei Esse poder Não tem como Lutar contra um cara Mais experiente Você consegue fácil Ai Toma Ai É difícil pra um humano Se equiparar com a força De um Oni Ai Isso é muito forte Mas mesmo assim Eu tenho Eu tenho uma carta Na manga Uou Meu Deus É um drago Marca do caçador Ai Não Toma Por que você não A sua outra habilidade? Ah Minha Minha nitirinha Tá brilhando É? Ah Tá 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 Olha Você tá lutando até que bem O que você acha Isso é sobre isso? Eu não sei Eu só tô improvisando Ai Vem cá Droga Ah Aonde? Volta Volta Para Chega 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 Entendi Entendi Vai descansar Então Vai Eu preciso dormir Eu preciso dormir Eu preciso dormir Cadê ele? Cadê você? Ai Oi Tá Vai descansar Que isso? Eu usei sem querer A nitirinha Tá Você tá bem já? Não Então vai descansar Eu só Eu só vim avisar Que eu usei sem querer Você tá rindo de mim Você parece idiota Você tá rindo de mim Porque eu sou Oni É isso? Isso é bullying Você sabe né? Nossa Você é muito triste Para de rir de mim Ai Ai Ele não partiu Doce novo não Ó Oni Jani Ai Nossa Que ignorância Eu vou dormir Tá bom que eu ganho mais Que eu também Fico melhor Descansa não, acho que vou ficar aqui dentro Não entra aqui, tá bom Eu vou dormir Eu vou dormir, licença Obrigado Cansa Esse cara tá me olhando Ele é louco Ok, ele me adotou como Aluno Ai Não pode nem dormir Em paz mais nessa casa Mas eu não posso nem reclamar A casa dele, né E eu sou um Oni Cara, eu tô te vendo atrás do Para de ficar me stalkeando Sai daqui Eu tô só conferindo algumas coisas Ah Louco Agora eu posso dormir em paz É, o barulho é ele Não sei se tivendo Só que até mim E eu sou um Oni